Eu jogo o cabelão pra trás, dá uma olhada pro vilão Que vai te penetrar, sei que aguenta a pressão Hoje tem baile na favela, brotei no cingado mal Vem jogando a bunda que eu vou te tacar o pau Vem jogando a bunda que eu vou te tacar o pau Vem jogando a bunda que eu vou te tacar o pau Eu jogo o cabelão pra trás, dá uma olhada pro vilão Que vai te penetrar, sei que aguenta pressão Eu jogo o cabelão pra trás, dá uma olhada pro vilão Que vai te penetrar, sei que aguenta pressão Hoje joga o cabelão pra trás, dá uma olhada pro vilão Que vai te penetrar, sei que aguenta a pressão Hoje joga o cabelão pra trás, dá uma olhada pro vilão Que vai te penetrar, sei que aguenta a pressão Hoje tem baile na favela, brotei no cingado mal Vem, vem jogando a bunda que eu vou te tacar o pau Vem, vem jogando a bunda que eu vou te tacar o pau Vem, vem jogando a bunda que eu vou te tacar o pau E aí, DJ L6, brabo mesmo, hein cachorro Aí, segue lá no Instagram aí, tá ligado? Mandelão dos fluxos Amém? Amém?